Aproveitou o seu jantar? Tava ótimo de você. Muito. Principalmente a companhia. Nossa, que galante a dor. Homero? Homero Reis? Sou eu. Isso, advogado que defendeu a causa do Marujo? Apaixonado? Sou eu mesmo. O senhor ganhou a causa, né? Meus parabéns. Olha, o senhor deu uma lição àquele dia como eu nunca vi igual, viu? Meus parabéns, um excelente profissional. Eu não fiz nada mais que o meu dever. Ah, mas olha, meus parabéns, viu? Muito obrigado. Com licença toda. Que história é essa de Marujo apaixonado? Você se meteu aonde? É um caso popular aqui da região que eu defendi. Ah, quer dizer que... Apesar dos processos do CIP, você encontra tempo para defender a ralé caissária? Era muito dinheiro, dona Eunice. Eu não podia recusar. E depois o seu filho insistiu tanto que eu não pude negar. Meu filho? O que o Gustavo tem a ver com isso? Foi o seu filho que pediu para eu defender o Marujo apaixonado. Foi ele que me pagou. E pela quantia que ele me pagou, ele deve gostar muito desse rapaz. Onde é que a senhora pensa que vai? Eu não penso. Eu vou para a minha casa. E o conselho, não tente me seguir. Não estou nos meus melhores dias. A senhora é muito impulsiva, dona Eunice. Precisa se controlar um pouco mais e beber um pouco menos. Não gostei que você mentiu para mim. Foi o Gustavo que me contratou para esse caso. Pediu sigilo. Uma coisa sem importância. Eu não sei por que a senhora se interessou tanto por isso. Não quero você de conversinhas com o Gustavo, Homero. Você é meu cúmplice. Ou não é? Somos. Claro que somos cúmplices. Mas nós somos mais do que isso. Nós somos amantes. Nunca mais faça isso em público. Não tem ninguém olhando. Não tem ninguém olhando.